O encontro reuniu no Cine Teatro da Assembleia biomédicos piauienses e representantes da categoria de outros estados Silvio Sec representou o Conselho Federal de Biomedicina Marcos Capabro, a Federação Nacional Luiz França Neto, o Conselho Regional de Biomedicina O tema central do evento foi a situação do profissional biomédico do Piauí no mercado de trabalho local O presidente do Sindicato dos Biomédicos de São Paulo destacou a importância do profissional da biomedicina É grande essa importância no mercado de trabalho O biomédico avança em todo o Brasil e em todas as prefeituras que precisam de biomédico nessa área Por exemplo, em que setor? Em todos os setores na área de saúde Em laboratório, em pesquisa, saúde, família, todo o setor Há exatamente nove anos atrás, um dia como hoje, 4 de agosto Estava sendo feita a primeira aula inaugural do curso de biomedicina aqui no estado E de lá até hoje, vários profissionais já estão no mercado de trabalho Esses profissionais que estão tanto na iniciativa privada Quanto alguns na espera de concursos públicos Que ainda são muito poucos Aí entre o sindicato nós vamos estar mostrando que esse profissional está aqui a serviço da ciência e da saúde Para isso precisa estar inserido nos órgãos públicos e na iniciativa privada, como eu falei Então essa reunião no dia de hoje, onde temos representante do Conselho Federal de Biomedicina Do Conselho Regional Nosso que é em Recife O presidente do Sindicato dos Biomédicos do Estado de São Paulo E tantos outros que já levaram sua mensagem Isso só mostra a importância desse profissional Então essa reunião no dia do Conselho Federal de Biomedicina